O Ministério da Saúde lançou a nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Nesta primeira etapa, que vai até o dia 13 de março, a prioridade são as crianças e jovens entre 5 e 19 anos. Sábado agora vai ser o dia D, que a gente vai estar fazendo a campanha contra o sarampo, né? A gente está fazendo assim, tipo, uma primeira etapa, que vai de 5 anos até 19 anos de idade. Porém, outras pessoas que precisarem, às vezes, estar atualizando o cartão de vacina, a gente também vai estar fazendo as outras vacinas, né? Que é importante a gente falar isso aí, né? Sábado, a gente vai estar com 7 unidades abertas, tá? E o importante também é que o pessoal, às vezes, está em dúvida, porque o ano passado a gente tinha já a campanha, aconteceu a campanha. Então, tem muitas pessoas que já tomaram a primeira dose ou tem muitas pessoas ainda que está faltando tomar a segunda dose. Então, a campanha contra o sarampo, é bom a gente falar para o pessoal que é o quê? São duas doses que tem que ter de comprovação no cartão de vacina. Então, a pessoa, ela vem na unidade, a vacinadora, ela vai estar analisando isso. Se já tiver as duas doses contra a campanha do sarampo, então não precisa mais vacinar. Porém, ela vai olhar o quê? Se essa pessoa precisa tomar uma vacina de tétano, terceira dose, ou hepatite B, terceira dose, segunda dose, a gente também vai estar fazendo essas outras vacinas. A campanha visa sensibilizar pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinar os filhos. A coordenadora ainda explica que hoje o município não está mais com falta de nenhuma vacina. A gente sabe hoje, né, que as crianças sempre elas estão mais suscetíveis com a questão da imunidade, que sempre está mais baixa, então elas ficam propícia à questão de certos vírus, né? Essa questão, às vezes, que o pessoal também está comentando, meningite, tudinho, né? Então, assim, se a gente tem as vacinas, está liberada, por que a gente não pega e não leva essas crianças para poder estar vacinando, né? Agora, no momento, já estabeleceu, está tudo ok, as vacinas, tem todas as vacinas nas unidades. A gente não está com nenhuma vacina em falta, a gente já pegou agora no começo do mês, né, na regional. Então, é importante o quê? Quanto mais cedo a mãe vir, é melhor. Porque se você deixar mais para o final do mês, aí, realmente, vai indo, ela vai acabando, né? Aí, somente no mês que vem. Mas, por enquanto, as unidades estão com todas as vacinas, não temos nenhuma em falta. Ainda segundo o Graciele, o dia D acontece dia 15, próximo sábado. E, em Cacual, serão sete locais para vacinação. No sábado, que é o dia D, a gente vai ficar das 8h até as 5h da tarde, porque a gente sabe essa questão da dificuldade. Durante a semana, correria, às vezes não sobra tempo, agora começou as aulas também, né? Então, a gente vai estar das 8h até as 5h da tarde, a gente vai ter sete postos de vacinação. Não esquecer de levar o cartão de vacina e o cartão do SUS, que é importante para a gente estar registrando essas doses, tá? Então, ou seja, a campanha contra o sarampo, precisam ter duas doses no cartão de vacina, comprovado que tomou a vacina contra o sarampo. Porém, se não tiver outras vacinas em dia, a gente também vai estar fazendo essa atualização dessas outras vacinas. Então, quem vai ter essas horas?